Salve Matilha, estamos aqui para estar respondendo essas perguntas que vocês mandaram aí durante a semana, né? Que a gente saiu 2x0, então vamos aí. Bora aí, Agião. Voleais, as perguntas que vocês fizeram aqui para a rapaziada, e a gente responde conforme eu vou falando. Aqui, ó, meu mano, Luke Chocogame. Qual foi a maior dificuldade para alinhar o time? Go Red. Mas não está alinhado. Mas não está. Está na batalha. A gente está trabalhando aí para se alinhar ainda, a gente não está 100% perfeito, a gente está trabalhando todos os dias aí para ver se a gente chega nessa... Nessa perfeição aí, rapaziada. Mas é isso aí, mano. Fabri, quem vocês apostam que vai ser o primeiro a quebrar a supremacia do Cabelo Emo? Supremacia do Cabelo Emo. Como assim, primeiro? Primeiro time do nosso. Ah, vai ser o Flamengo aí, mano. A gente vai tomar palma. Está louco, vai ser a Vorax. Nossa, é verdade. Perdemos já. O Vorax é o nosso Nemesis. O Flamengo não vai nem puxar, ele não vai arrastar eles. Não queria nada. O agulho é a Vorax mesmo, o Vorax é o nosso Nemesis. Não, eu acho que o mais difícil vai ser a Risga, né? Tudo, velho. Os caras são bons. Yong Sao Lin. Sei que alguns dos meninos já faziam parte da Red Candice quando houve o rebaixamento. Lembro-me bem do jogo que definiu o rebaixamento contra o Flamengo de BRTT. No último domingo, estavam vocês lá como titulares e ganhando do mesmo BRTT. Qual a sensação? Nossa, mas essa pergunta foi meio que não, porque ninguém aqui estava lá. Eu não entendi nada, cara. Eu nem joguei. O cara estava falando que esse é o próprio. Vocês não jogaram, mas vocês estavam lá. Estavam lá. Estavam lá. Como é que foi esse clima, cara? Eu não sei, velho. Cara, eu não estava lá, velho. Eu estava ganhando... Ah, mas... Mano, 2017 eu acho que estava no circuito, parça. É 2017, velho. Não, não é 2017. 2018? Não é 2018, pô. Foi sim, 2018, segundo Street. Eu não estava, eu não estava, eu não estava. Não, foi o primeiro, não foi. Eu não estava, não. Primeiro a gente caiu para a semi-final contra a Cade, e aí o segundo Street caiu para o segundo. Estava sim, cara. Estava na Kabum. Estava na Kabum, está bêbado, pô? É. Eu, hein? Eu lembro... Estava sendo campeão em 2018, rapaz. É isso aí, eu lembro de ser vindo para a ideia com o Skyman. Sim, eu toquei. Não, eu lembro, mas não lembro o que aconteceu hoje. Não lembro. Eu lembro do Avenger com a camisa da Red Corinthians branco lá, assim, é louco. Ah, isso aí eu tomei toda vez que perde. Só o clima de morte lá, velho. Foi das quatro vezes que a gente perdeu, foi a mesma coisa. Ah, beleza, mas eu ia faltar a pergunta. É, mas eu escondi a pergunta aqui. Qual foi a sensação? Conta para a gente. É, depois de passar tudo isso, quando a gente, tipo, depois de vocês terem caído, mano. Diz que dele, joga contra o pai. Qual foi a sensação, assim, ganhar dele? Foi da hora. Da hora. É isso, então. É que não tem muita emoção, pois já esperava. É verdade. Ah, cadê é isso, então? Esse cara, ele tá meio que subindo pra cabeça. O cara tá meio que eu, pai. Sério mesmo. Diz Seraphim, queria saber se eles acham que foi uma vantagem ter jogado primeiro no circuitão pra então jogar num CBLOL ou se acham que essa line já amassaria no split passado se tivesse no CBLOL. Acho que no CBLOL, no split passado, nós tava quebrando o Flamengo e a Pain na Scream, velho. Ou seja, se nós joga, se nós joga, você vê o lógico que não quebra todo mundo. Você lembra? Provavelmente, cara. O problema é que a gente tinha... O problema é que eu cheguei, né, cara? Não, não. Você foi a solução. Cara, é que a gente chega. A gente tinha um... Tá ligado, né, Juju? A gente tinha um problema. Se não chega, ia ser o problema. A gente tinha um problema grande, né? No split passado tinha a Cards aí, bons tempos. Sim, cara, a gente ganhava todo mundo de treino. Mas eu acho que a gente ainda... Era mais fácil. O top inteiro, você ganhou o CEO do Cards. Cara, a gente estava bem nos treinos, mano. O bagulho é que, tipo, não dá basta... Cara, né, jogava de casa aí. Com certeza que tá de boa, né? Não, mano, todinho. Bem provado. Red Lemos. Gostaria de perguntar ao Titã qual foi a diferença que ele sentiu na forma da Red jogar nesse ano em relação aos anos anteriores no setor desafiante. Mas tá fácil. Conta aí. Os caras vão aqui, velho. A diferença é que eu sentia que a minha... A diferença é que eu sentia que a minha line era tóxica. Tipo, o ambiente era pesadão. Sentia que, tipo, eram uns players separados aqui e outros ali, tá ligado? Tipo, não tinha uma união em si. Tipo, não tinha confiança no próprio time. Era só, tipo, palavras ditas, ele solta. Tipo, mano, não é isso, velho. A nova line é diferente. O nosso time é mais suave. Os line são bem amigos um do outro. A gente brinca bastante. Então, tipo, a diferença é isso. Que a alt-game melhorou muito. Dentro do game a gente flui mais, né? Porque a gente busca entender um ao outro. Então, acho que é isso. O Joel é meu melhor amigo. Não é bem falado assim? Não. Cara, eu não falo de você. Cara, eu gosto de você. Eu falo da boca. Caralho, joelho. Lep 139. Fala amigo, eu venho em alguma hora, é panorário? É, mano. Ah, não, velho. Aqui, ó. Gostaria de perguntar pro Avenger se ele já fez tratamento pra aquela doença que ele tinha no pé obrigado à administração. A doença que o Lep fala é que o pé do Avenger meio que ele é morto, assim, né? O pé do Avenger, tipo, tem alguma coisa de errada no pé do Avenger. O pé do Avenger fica roxo, assim, do nada. E sei lá, mano. Mas não é doença, tá ligado? É alguma coisa. Ah, não, ele vai ficar constrangido. Tá de boa, né? Mostra o peso. Aqui, ó. O Giggão é esse aqui pra você, Giggão. Essa daqui é do Biel do Mal. Ai, meu Deus. Gostaria de saber do que o Giggão se alimenta pra ele esmagar todos os top lanters desse jeito. Frango, viado. Só frango, mano. Na GH só tem frango. Daqui a pouco nós tá virando galinha, né, velho? Nós só comemos frango, pô, nessa casa. Pô, sério mesmo. Mentira, que nós não só comemos frango, não, Giggão. Essa não é a realidade. Giggão, tudo que ele vem pra na frente é o Giggão. Não, acho que tô comemos frango todo dia, né? Tudo que ele vem pra na frente, você tá comendo. Se eu der pedra pra ele... Eu acho que é três dias frango, não. Guiado, é frango e todinho, mano. Tem que ser grito. Todinho e Ana Maria, é o main point. Eu acordo uma Ana Maria e um todinho, já que deixa mais feliz, velho. Tá multiplicado o seu problema. Então vai no mercado, compra um pack de Ana Maria, assim, também. É Luana, aliado. Quero ficar... Para todos, após ter enfrentado a Pen e saírem com a vitória, como vocês se sentem para o confronto com o Flamengo? As sensações são as mesmas de confiança ou uma leve pressão no fundo acaba rolando devido ao tamanho de ambas torcidas? Boa, gente. Boa, Ana Maria. Cara, eu não acho que tenha muita pressão e... Ah, mas é a mesma coisa, né? A gente tá meio confiante, velho. Não, confiante foi um confronto. Não, eu tô confiante, você e você? Tu não tá confiante? Eu tô confiante. Como é que tu teve um problema de confiança? É, eu quero dizer que eu tô confiante. Você é... Não, toma um todinho que resolve isso. É verdade. Você tá confiante hoje? Tem um todinho que resolve. Tem um todinho que resolve. Tem um todinho que resolve. Muito assim. Sim. Falta agora só o todinho. Ai, me dá. Todinho assim é, tipo, 100%. É sério, é sério, cara. O Ares é suspeito de falar sobre confiança, porque o Ares não tem muita confiança, velho. Mas geral aqui em si, é true, né? Valei pros caras. Você não gosta? Você não é meio confiante assim. É. Tem um probleminha aí. Já vai tomando. Temos um problema. Temos um problema. É falso mesmo, né? Mas assim, o Ares não é confiante, é massa de todo mundo, velho. Imagina se ele é confiante. Ele vira um deus, velho. É verdade. Eu acho que ele tá bem bêbado. Eu acho que ele tá bem bêbado, né? Eu acho que ele tá certo. A gente é ruim. Sim. A gente tá ganhando na sorte. Verdade. Não, é verdade. Só isso. É uma dívida, ó. Então, resumindo, né? Eu acho que ele quer que vire um meta-tank pra ele poder ganhar um CBLOL, né? Porque senão ele não ganha. É isso mesmo que ele falou. É isso aí, galera. Talvez. Eu acho que é isso, velho. Não, pisar fogo, velho. Falar de pulouco, mas... Ai, o ring voltando. Os caras... É, Jinx bot de PTA. Ah, cê é louco, velho. É que é muito difícil jogar de Seijoane. É difícil jogar de Seijoane. É difícil jogar de Saga. É foda pegar a horne e apertar R. É, velho. Difícil demais, mano. Realmente, velho. Muito difícil. Ele tá certo. Malugo ou Red? Para todos da Lining Up. Qual a sensação de estarem tendo uma performance tão incrível, igual os tão tendo atualmente? É sorte, né? Eu já falei. Sorte. Sorte. Não, pisar fogo. 4x0 só. Performance incrível. Eu acho que tá bom. Assim. A gente começa um jogo assim, 40x50. Ou ganha ou perde. Exatamente. Só que a gente tá dando sorte e tá só ganhando. É isso, né? É bom. É bom. Cara, não dá pra você fazer umas perguntas pra vocês irem, né? Eles nunca vão responder vocês na moral, né? Mas, mano, resumindo, a sensação é muito boa, tá ligado? Cada jogo que você ganha no CBLOL é uma coisa nova que você aprende, é uma experiência. Mesmo que não esteja ganhando, você estuda os seus games e aprende mais. A sensação é que, tipo, a gente precisa tá com o pé no chão e a gente tem... E, mano, aí é muito bom tá ganhando, tá ligado? Então, tipo, é óbvio que, pô, a nossa sensação tá das melhores porque a gente tá ganhando. Se a gente tivesse perdendo, aí o Arijão tava sem dente, já. Empolgou o CBLOL 2021. O que é mais fácil, bater no Cruzeiro ou no NTZ? Dá a sua opinião aí, Tito, tá ligado? A mesma coisa, Tito, a mesma coisa. Tá louco. A mesma coisa. Acho que o NTZ veio o melhor nas últimas semanas. Então, acho que o Cruzeiro decaiu um pouquinho, porque ele mostrou um jogo bom, não sei contra quem. Ele jogou bom. Foi só no primeiro jogo. É. A mesma coisa, todos os times, 50-50. Então, tipo... Tem Reds. Não, não, não. Caralho. A NTZ tá melhor que o Cruzeiro, mano. Acredito que eu. Eles é goleiro bem mais. Mas tá suado, eu acho que a NTZ tá melhor do que o Cruzeiro. Então, acho que... Pegado. Red Albert. Gostaria de saber do Giggs se ele está ansioso para o confronto contra o Parang. E se ele vai ter algum cuidado a mais ou algum tipo de preparação diferente contra o Parang. Mano, então, velho. Jogando contra os top laners BRs, eu tomo um todinho antes do jogo. Só que contra esses coreano aí, mano, o Wiser e o Parang tem que ser dois. Os caras vão demais, né? Você vai ter uma preparação diferente contra o coreano porque ele é melhor que os brasileiros, que obviamente é, pô, ou não? Não é diferente não, mano. Um dia antes do jogo eu tô treinando os 50 bilhões de 1v1 com o Titã, com o Avenger, quem quer que seja. E com eles não é diferente não, mano. Nossa preparação é sempre a mesma. É... Óbvio que depende da estratégia porque cada time é diferente. Mas a preparação é sempre a mesma. Red Set. Qual o shampoo do meu mano Aegis? Responda, hein? Mano Mini. O cara usa? Eu não uso, velho. Como é que você sabe o shampoo? Eu não uso o shampoo. Tu sabe que meu shampoo é diferente que o seu, né? Eu sei. Mas como você sabe? Eu uso o SEA, cara. Eu não preciso não estar usando o seu shampoo. Você acha que eu sou os caras pra chegar? Não, eu sei que você não usa, mas como você sabe o shampoo? Porque você falou, seu merda. Verdade. Verdade. Eu não sei mesmo. Red Catatau. Quando vão fazer um quarto com isolamento acústico para o avente dormir nele e não atrapalhar os demais companheiros. Isso aí foi boa. Isso aí foi boa. É por isso que eu não durmo aqui. O cara é um trator, uma CG, uma moto ao mesmo tempo. O correio ontem, ontem. E aí o SEA, eu vejo. Cara... Eu tô num plano, né? 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 Não, detalhe. Detalhe. Ele parou de roncar. Ele terminou um pouquinho de roncar. Aí ele dormiu, tipo, virou um pouquinho de lado assim, suave. Pronto. Acabou. Tá assim. Hora de dormir. Eu dormi. Caralho, isso aí dormiu um susto muito grande, velho. Ele tava dormindo aí. Aí eu já tava junto fechado aí. Ele falou, barreira, barreira, Bidinho. Eu... Que porra é essa, velho? O que esse cara tá sonhando, tá ligado? E é a mesma coisa o Aegis, né? Com o Licin, com o Caralho. Não vem nada. Você briga com o Guilho. Você briga com o Guilho. Ô Guilho, por que você tá tomando aquilo? Meu filho. Ele tava dormindo assim, tava dormindo. Os caras tem uma conversa paralela, dormindo, tá ligado? O Aegis fala, aí eu duro. Cara, o que que ele falou aquele dia? Mano, ele tava dormindo assim e falou, Guilho não toco. Vou terminar minhas câmaras. É assim. Não, velho. Teve outro cara que falou outra coisa. Que que é? Eu acordei assim, tipo, ele me acordou. Ele gritou assim. Ah, puta! Meu Deus, que caralho. Ele tava gritando, velho. Que que é? Eu e o Guilho acordei. É, sério. É guerra entre o Avigyro, o Guilho de ronco, o Aegis e o no ronca, velho. Mônica fez o Aegis roncar, tá ligado? Mas o Aegis fala, velho. Os caras falam tipo, mó perto. Ele é só o comentarista do sonho dele. Eu sou o único na moral, vocês são os medos. Eu ronco uma vez por mês, velho. De vez em quando. Uma vez por mês, é. Vai nessa aqui. Eu não sei se você tá dormindo. Essas últimas semanas vocês vão encontrar dias seguidos. Todo dia eu não penso em Guilho. Felipe Gorred. Gostaria de perguntar para todos, no geral, como lidam com as farpas da velha guarda. Cara, esse aí nós como? Só guarda. Nós só guarda. Porque com um futuro próximo, aí vai ser um agulho doido. Ah, eu não ligo não. Vai ser um agulho doido. Ah, eu também não ligo. Depende da pessoa. Depende da pessoa. Se o cara é muito fiolhento, assim, aí caminhado. Tem uns que você nem liga. Tem uns que você nem liga. Tem uns que não dá. Tem uns que não dá. Não é, Jojo? Vocês passaram ali falando merda? Sabendo que ia perder? Sim, cara. Vocês lá... Bem... Bem fina. Não falo dos outros. Eu não falo dos outros. E eu não falo dos outros. Malugo Red. Gostaria de perguntar para o Guigo, a Aegis e a Veja. Os três irmãos. Por serem novatos no CBLOL, no primeiro jogo estavam muito nervosos? Salve. Sim. Salve. Com certeza. Com certeza estavam nervosos. Todas as vezes, assim, estreia, quando acaba o jogo, eu vou tocar na mão dos meus companheiros de time e os cara parece que tem partes. Os cara fica... Não, não, não. O Guigo é assim, cara. O Guigo tu vai tocar nele e ele... Tá ligado? Tipo, não dá mesmo. Isso aí foi só uma vez, foi só uma vez. Não é, não, uma vez. Na sua estreia, decidi. Da contra Cabum foi assim também. Ah, mas na estreia... É, mas eu tô falando na estreia. Na final do circuitão, antes de final do circuitão eu tava assim. Não, todo dia antes do jogo eu fico e na hora do jogo só o primeiro. Agora eu sinto mais nada não. Eu acho que eu fico nos primeiros cinco min e depois já concentro... E numa final assim, numa semifinal assim, vocês acham que ficariam nervosos? De casa? De stage? De casa com o pé na mesa. De casa com o pé na mesa. De stage. Se fosse no stage assim você ficaria. Então você tá me dizendo que o pai tá certo de falar que os Toddynho ia vencer. Se fosse de casa. Então você tá me dizendo que se a gente for pro stage a gente vai perder assim. Bom, primeiro que todo jogo é 50-50. Então a gente não vai perder. A gente vai chegar lá e vai jogar. Boa, cara. Se não for no dedo vai no cérebro. Ele tá suave. Vai no... No macro. É tipo assim, provavelmente os caras não vão ter dedo, né? A gente vai se igualar aos caras assim. Tá suave. É verdade, né? Ele tá de boa. Então é isso, né? É o ego aqui. Tá suave. Eu tô falando que o ego dele vai destruir ele. Vai. Não tô só nem a lista. Fala aí rapaziada, tranquilidade. Espero que vocês tenham gostado do Respondendo a Matilha. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Então mano, tamo junto rapaziada. Pra mais Respondendo Matilhas. Acompanha o canal da Red. E tamo junto. Vamos mais uma, tá? Ah, não. O cara tava falando em cima de você, viado. Quando você começou. Filho da...